Oi, tudo bem? Eu sou o Edu, e hoje eu quero mostrar pra vocês um projeto super legal, fácil e barato. Com menos de 2 dólares e uma impressora 3D, você pode fazer um fantástico modificador caseiro. E o link pra você baixar o modelo gratuitamente está na descrição aqui embaixo. Mas por que você iria querer fazer esse projeto? Eu vou te dar três razões. 1. Eu já disse no início, é legal, fácil e barato. Além do mais, é uma ótima maneira de passar o tempo e descobrir um pouco mais sobre ciência e eletrônica. 2. Dependendo de onde você mora ou da época do ano, umidificadores de ar são muito úteis. Todo ar que a gente respira tem uma certa quantidade de vapor de água, que é a umidade relativa do ar. Se o ar estiver muito seco, é possível que cause irritação na pele, nos olhos e até nos pulmões. E colocar um umidificador perto de onde você trabalha, estuda ou dorme, vai fazer você se sentir muito melhor. E 3. Você vai ter um gadget super bacana, que opcionalmente, caso você tenha alguma aptidão artística, pode pintar. Ou no meu caso, que não tenho nenhum talento artístico, você pode convidar alguém pra participar e dar um toque pessoal no projeto. Viu só? Legal, barato, ciências, artes, saudável, tudo no mesmo projeto. O que mais você quer? Primeiro, vamos ver o coração do projeto. Esse aqui é um módulo USB-C ultrassônico Mistmaker, que eu comprei no AliExpress. Ou se você preferir, um gerador de névoa ultrassônico. Aqui na Itália, eu paguei em torno de 1,50€ sem considerar o frete, que pode até sair de graça dependendo do que mais você comprar. Ele é composto de uma pequena placa com os componentes eletrônicos e a porta USB aqui pra dar eletricidade. Ele também tem um transdutor piezoelétrico, que pode já estar conectado na placa e se não estiver é fácil de conectar. Também tem um bastão com material que lembra mais ou menos um algodão sintético e um suporte pra esse bastão, que não será usado no projeto. Pra funcionar, basta ligar a energia no USB e encostar o bastão molhado no transdutor. Lembrando que tem um lado certo pra funcionar bem. De um lado vai sair mais névoa e do outro vai sair bem pouquinho. Mas Edu, como é que isso aí funciona? O funcionamento básico da geração de névoa de água é baseado no efeito piezoelétrico. Uma curiosidade é que a palavra piezo tem origem na língua grega piezei, que significa empurrar ou espremer. O cristal piezoelétrico aqui dentro funciona como um motor elétrico linear, ou seja, um motor que se move em linha. Quando o cristal recebe eletricidade, ele vibra bem rápido e joga micro gotas de água no ar, que por serem muito pequenas, evaporam na mesma hora. O quão rápido ele vibra? Como o próprio nome já diz, com velocidade ultrassônica. É por isso que a gente não consegue ouvir a vibração, porque ela está além do som. Ao menos, além do som que a gente consegue ouvir. Pra você ter uma ideia do quão rápido ele vibra, o ouvido humano pode ouvir frequências entre 2 e 20 kHz. O que seria algo em torno entre 2 mil e 20 mil vibrações por segundo. Eu não tenho certeza da vibração desse modelo específico aqui. Alguns modelos funcionam a 108 kHz, o que seria a mais de 100 mil vibrações por segundo. E alguns a 2.4 MHz, o que seria a mais de 2.4 milhões de vibrações por segundo. Em ambos os casos, é ultrassom suficiente pra qualquer ser humano a que eu conseguir ouvir isso. Outro ponto importante é que esse umidificador ultrassônico é super eficiente energeticamente. Ou seja, ele gasta muito menos energia do que seria necessário pra gerar a mesma quantidade de vapor aquecendo a água. Além da eficiência energética, quando essa água evapora, ela retira calor do ambiente. O que reduz a temperatura perto do umidificador. E isso é ótimo pra locais com clima quente e seco, como aqui no sul da Itália no verão. Vamos lá. Pra esse projeto, você também vai precisar de uma impressora 3D e filamento da cor que você preferir. Mas Edu, eu não tenho uma impressora 3D. Bem, não tem problema. Você pode pedir pra um amigo com uma impressora 3D. Afinal, se não é pra isso que um amigo com uma impressora 3D serve, eu não sei pra que mais é. Mas Edu, eu não tenho um amigo com uma impressora 3D. Primeiro, você precisa arrumar mais amigos. E segundo, isso ainda não é um empecilho. Se você procurar bem, é muito provável que perto de onde você mora vai ter alguém oferecendo o serviço de impressão 3D. Geralmente é rápido, não custa muito e você vai estar ajudando na economia local. Agora o projeto. Eu peguei a placa, tirei algumas medidas, o transdutor também, fui no Plasticity e resolvi fazer um protótipo. Esse aqui é o meu primeiro protótipo que eu imprimei. A princípio a gente funciona bem porque ele tem lugar pra colocar a placa aqui, a porta USB e o transdutor aqui em cima. Mas eu notei que não é uma boa ideia você ter a parte eletrônica em contato com a água o tempo inteiro. Então eu fiz uma segunda versão com uma parede aqui, separando a parte eletrônica da parte com água, o que é importante. Mas nessa minha segunda versão eu fiz algum erro de cálculo e a placa não encaixava mais aqui dentro. Então eu fiz a minha terceira versão com a parede separando, a placa encaixada e essa terceira versão aqui já tá boa o suficiente pra eu exportar, pra minha mulher fazer a mágica dela no ZBrush. Pra gente ter a forma final do nosso umidificador caseiro. Agora, eu não sei se vocês conseguem ver bem aqui, na já com a forma do Godzilla, em preto, porque o filamento branco tinha acabado e eu imprimi com o que eu tinha disponível ali na hora. Eu também coloquei alguns furos pra gente poder encaixar as duas metades. Mas eu notei que os furos ficaram levemente caídos em cima, porque eu queria imprimir isso aqui sem suporte. Eu odeio ficar retirando suporte da impressão 3D. Então eu fiz uma modificação nisso e mudei a forma do furo pra triângulo. Nesse caso, ao invés de círculos, aqui eu tenho triângulo e não preciso mais de colocar suporte, pelo menos nessa parte do modelo aqui. Você também deve ter notado, se você foi atento, que a gente tem um tubo interno passando de um lado pro outro. E se você olhar a placa, a gente pode notar que o fabricante foi gentil o suficiente pra disponibilizar um ponto de energia pra gente, onde a gente pode ver o positivo e o negativo. Entretanto, não tem nenhuma indicação da voltagem aqui. Por ser um USB, eu desconfio que isso vai ser 5V, que é a voltagem padrão do cabo USB. Vão medir. Sim, 5V. Nós poderíamos usar isso pra instalar uma luz adicional. E eu quero algo econômico, como um LED, por exemplo. O problema agora é que um LED usa 3V e aqui eu tenho 5V. Hum, como resolver isso? Fácil. A gente coloca um resistor ali pra baixar essa voltagem. E nesse caso, um resistor de 100 ou 200 ohms vai servir super bem. A montagem é extremamente fácil. Se você optar por não colocar a luz LED, é só encaixar a placa e o transdutor e fechar. Depois você coloca o tubo que transporta a água, coloca sobre a água e liga o USB. Eu também incluí um prato pra você imprimir, onde a água não vai alcançar o conector USB. Nunca uma boa ideia misturar água e eletricidade. Já a montagem com a luz LED, pra essa montagem você vai precisar de um resistor de 100 ou 200 ohms, uma luz LED de 20 mAh da cor que você preferir, um ferro de solda, solda e dois pedaços de fio elétrico. A única coisa adicional que precisamos fazer é soldar o resistor entre o LED e a saída de energia da placa. Pode ser tanto no polo positivo quanto no negativo. Eu prefiro começar soldando os fios no LED, tomando cuidado pro polo positivo não encostar no negativo. Lembrando que no LED, o polo positivo tem a parte redonda na lateral e o negativo tem a parte chata. Ou, se você preferir, o positivo é o conector mais longo e o negativo é o mais curto. O resistor eu posso soldar na própria placa e, nesse caso, vou soldar no negativo. Daí eu passo os fios pelo tubo. E agora, o fio positivo do LED eu soldo no positivo da placa e o fio negativo do LED eu soldo no resistor. Pera, pera, pera aí. Antes de mostrar o resultado final, eu gostaria de lembrar vocês de dar um tapa aí no curtir, compartilhar e, principalmente, se inscrever aqui no meu canal. Essa é a versão acabada e fantasticamente pintada pela minha esposa, funcionando e melhorando a qualidade do ar aqui no meu estúdio. Espero que vocês tenham gostado de fazer esse projeto comigo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.